Não é difícil encontrar quem já teve que recorrer à justiça do trabalho para resolver algum problema. Complicado mesmo é ter uma vara trabalhista na cidade onde se vive para resolver o transtorno. Problema que pelo menos nas cidades de Alto Araguaia, Lucas do Rio Verde, Sapezal, Nova Mutum, Conis e Peixoto de Azevedo já começa a ser resolvido. O deputado federal Wellington Fagundes é um dos articuladores que pede a criação de varas de trabalho nos municípios mato-grossenses. Na sede muitas pessoas irão ter postos de trabalho. Então a cidade ganha na importância porque com a presença da justiça do trabalho a cidade tem também uma importância maior regional. Nesta terça-feira o Conselho Nacional de Justiça iniciou a votação do anteprojeto de autoria do Tribunal Superior do Trabalho que recomenda a criação dessas varas. No entanto, na sessão de hoje, um pedido de vistas do conselheiro Gilson Dippe interrompeu a apreciação do processo que além da implementação das varas, também solicita a criação de 136 novos cargos. A previsão é de que o anteprojeto seja avaliado na próxima sessão. Depois de aprovado pelo Conselho, ele segue para o Congresso, onde será analisado pela Câmara e pelo Senado Federal.